Boa tarde! Uma ótima quarta-feira pra você! E aí, me conta, tá friozinho onde você mora? Friozinho gostoso, né, gente? Tem que aproveitar tudo nessa vida, o friozinho, o calor, o meio termo, não é verdade? E ó, seja muito bem-vindo ao programa, hoje tá muito gostoso e você sabe que ainda nós não podemos nos reunir e fazer grandes festas, né, gente? Por conta da aglomeração e de tudo mais que a gente já sabe. Mas a gente pode fazer comemorações em família, né? E por que não? Essas pequenas comemorações merecem uma decoração especial, né, gente? Sabe por quê? Porque vai sair bonitinho na foto, é uma recordação e assim a data não passa em branco, né? Hoje nós vamos também conhecer uma história linda do Seu Tid. O Seu Tid tem 85 anos e ele viralizou na internet com uma invenção muito bacana, é o verdadeiro professor Pardal, viu? Você vai conhecer ele daqui a pouquinho. E hoje é quarta-feira, eu sei que você tá ligadinho no programa porque tem ela, tem a Mala da Mira aqui do meu lado. Ah, e se você nunca participou, eu te explico como é que funciona. Ó, seguinte, dentro dessa mala aqui tem um objeto qualquer que a produção inventou aí na cachola deles e eles colocaram aqui dentro. Durante o programa eu vou te dar algumas dicas, na verdade quatro dicas, pra você adivinhar qual é esse objeto, tá? E aí você anota todas as dicas bonitinhas e manda um WhatsApp pra gente falando que você quer participar do programa. Só o WhatsApp, não é pra ligar, tá? Manda o WhatsApp dizendo assim, ó, tá aqui embaixo o número. Quero participar da Mala da Mira. Só isso. Pra produção, arquivar o seu telefone aí, deixar certinho na listinha pra depois, no quarto bloco, eu sortear alguém e ligar pra essa pessoa ao vivo. E quem acertar o objeto que tem dentro da mala vai ganhar essa caneca aqui, ó, com a sua caricatura, viu? A caricatura da sua filha, do seu filho, de quem você quiser aí. Combinado? Então, ó, valendo a partir de agora, já vou te dar a primeira dica da mala. Anota aí a primeira dica. Da mala não, né? O que tem dentro da mala. Ah, e ó, as dicas, elas são assim, mais genéricas no começo, mais difíceis. Depois a gente vai apertando um pouquinho e elas vão ficando mais fáceis até o fim do programa. Combinado? Senão você vai adivinhar logo de cara, não vale, né? A primeira dica é, geralmente, tem em todas as casas. Nossa, Mira, pegou pesado, né? Geralmente tem em todas as casas. É, tem em alguns serviços também. Uma dica bônus aí pra você. Ai, Mira, mas tanta coisa tem aqui em casa? Calma. Depois as dicas vão fazer sentido, tá? Uma grudadinha com a outra, elas vão fazer sentido. Daqui a pouco eu vou espiar dentro da mala pra ver se tá bonitinho aí, tá? Tudo que tá combinado com a produção aí pra você. Então já participa desde já. Manda seu WhatsApp dizendo, eu quero participar da mala da Mira. Combinada, é essa mala da Mira aqui, não é essa mala da Mira aqui, tá? E, gente, falando em festa, a gente vai conhecer agora a Dani. A Dani é de Brasília e ela fez uma festa online temática pra irmã dela. Mas o tema da festa, vocês não vão acreditar. Eu nem vou contar. Vamos ver na entrevista. Oi, Dani, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, jóia. Dani, me conta essa história da festa de aniversário da sua irmã ser o tema do caso de família. De onde você tirou essa ideia? Então, como a gente tava acontecendo com a pandemia, a gente queria comemorar o aniversário dela. Daí eu fui pesquisar algumas coisas na internet pra ter sugestão de temas. Aí eu vi que teve um rapaz que fez o tema do caso de família, que viralizou, ele foi no caso de família. Eu achei muito legal, porque, como a gente não podia ter convidado, então a nossa plateia eram os brigadeirinhos e tinha os docinhos com as pessoas. Foi assim, foi a forma que eu encontrei de comemorar o aniversário, as pessoas estarem com a gente. Entre aspas, né? Porque a gente fez uma live, as pessoas assistiram e foi assim que surgiu. Eu vi nas fotos que as fotos dos convidados estavam enfincadas nos brigadeiros como se fossem a plateia, é isso mesmo? Sim, os brigadeiros eram a plateia. E aí cada brigadeiro era foto de um dos amigos nossos, que a gente queria que tivesse presente, mas infelizmente, como a gente tá acontecendo com a pandemia, não tinha como eles estarem lá. Entendi. E a sua irmã sabia que o tema ia ser esse ou foi uma surpresa? Você que bolou tudo. Não, eu tive que contar, porque ela teve que me ajudar a fazer algumas coisas, porque eu tava com o bebê recém-nascido, aí eu tive que contar com a ajuda dela. Mas ela adorou quando eu falei, ela, ai meu Deus, não acredito. Só que a gente não esperava que fosse tomar, né? Essa repercussão toda, né? Essa é a proporção que tomou. E me conta um pouquinho sobre a decoração, o que vocês fizeram, a gente vai mostrar as fotos. A gente viu que vocês colocaram até a Araci, né, na festa. Como que foi? Então, a gente fez as panelinhas da iogurteira... A gente fez as panelinhas da Polishop, né, porque são as propagandas que tem, no caso de família. A gente colocou a iogurteira Salterne. Que é um clássico, né? Claro, tinha que ter. Ah, e o que que tinha naquela caixinha? Tinha, tinha mousse, de maracujá. Ah, legal. E depois? Aí tinha o ômega 3, também. Eu vi também que teve até um negocinho de rivotril. Foi, que a doutora Nahi, né, claro que ela é psicóloga, ela não respeita, né? Mas foi a forma que a gente começou a representar os remedinhos, né? Normalmente, é fantômo, né? E como é que foi a repercussão disso, quando os convidados abriram as vídeos chamadas e os convidados viram que esse era o tema da festa? Qual que foi a repercussão? O que que eles falaram? Ah, eles riram muito, primeiro, né? Que eles acharam barato. Eles disseram, caramba, que legal como que vocês conseguiram colocar a gente presente, mesmo a gente não estando presente, né? Eles gostaram muito e uma das nossas amigas que estava lá na plateia, ela viralizou. Ela colocou no, acho que foi no Twitter, ela colocou no Twitter dela e daí tomou uma proporção que a gente nunca imaginava, tipo. Eu nem lembro quanto tempo o vídeo tiveram. Bom, se o tema da festa foi o Casos de Família, com certeza vocês são fãs do programa, né? Sim. Desde quando vocês assistem? O que que vocês mais gostam do programa? Assim, a gente assiste tem muito tempo, né? Desde quando a gente era criança, praticamente, a gente assistia Casos de Família, quando eram outras apresentadoras, né? Aí agora a Cristina tá arrasando e o que mais a gente gosta são as tretas, né? Óbvio. Porque eu acho que todo mundo que assiste Casos de Família gosta das tretas. Solta! Passa, Bruno! Pega ela pra mim! Bora, caramba! E também as mensagens que a doutora Anaí deixa no final, né? Que muitas vezes serve até pra gente, pra gente aplicar nas nossas... Tudo na vida da gente é questão de escolha. Eu acho que vocês estão precisando fazer uma melhor. Tem alguma treta épica, assim, que você lembra, que tá gravado na sua memória, que você fala, nossa, essa treta foi a melhor do Casos de Família? A treta mais épica? Eu acho que foi a da... a Titi, uma mãe, que... acho que ela se apaixonou pelo namorado pro filho, foi a da filha, foi alguma coisa assim, que foi a... pra mim foi a mais épica que eu pensei, meu Deus, como assim? Dani, o tema da festa repercutiu tanto que até a Aracy repostou e gravou um vídeo com vocês. Como é que foi isso? Pois é, ele foi assim tão bombostante que ela fez um vídeozinho desejando feliz aniversário pra minha irmã. Ela foi uma fofa no vídeo. Todo mundo ficou assim... Todos os meus amigos foram lá pra poder comentar, pra poder agradecer. Foi muito lindo, assim. A gente ficou muito emocionada, minha irmã principalmente, né? Minha irmã também é fã da Aracy. Fiquei muito feliz com o carinho do seu aniversário. Muito obrigada, Sami. Parabéns pelo seu aniversário. Deus te abençoe muito, muito, muito. E se você pudesse mandar um recado pro pessoal do Casos de Família, que recado você daria? Você mandaria pra ele? Me chamou pra plateia. Você gostaria de participar da plateia? Fica lá? Eu vou ter certeza. Ó, vou mandar esse vídeo pra eles. Vamos ver se na próxima festa de aniversário o presente não é estar lá na plateia. Pois é, então mara. Obrigado, Dani, pela entrevista. Manda um beijo pra sua irmã e parabéns pela criatividade, pela iniciativa. Manda sim, obrigada. Dani, tô chorando de rir aqui. A parte do Rivotril, a parte do Ômega 3. Gente, muita, muita, muita criatividade. Um beijo pra você, viu? E agora pra comentar tudo isso, eu tô junto com a Valkyria Menezes, que é decoradora. E a gente ficou aqui curtindo junto e vendo até onde vai a criatividade, né? Tudo bom, Valkyria? Tudo jóia, graças a Deus. O que você achou dessa ideia aí, hein? Eu achei muito legal. Ela foi muito feliz na escolha. Achei que ela pegou uns detalhes de fazer os convidados, de fazer a panelinha. Eu achei que ela foi, assim, fantástica na pegar o tema e ainda criar ele. Transformar nisso, né? E ainda sendo fã do programa foi melhor ainda, né? Gente, a Valkyria tá aqui, a gente vai conversar daqui a pouquinho a respeito de tudo que mudou, né? Nas festas, nas decorações, em plena pandemia, né? Lembrando vocês de casa que nós estamos aqui, nós somos completamente contra qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de festa neste período aqui. Nós estamos falando de festas em família, festas mamãe, bebezinho e papai, né? A decoração pra tornar esse dia inesquecível mesmo sem a presença de um monte de gente. Combinado? Ó, SBT e você volta já já. E enquanto a gente vai pro intervalo, eu quero que você em casa mande foto de decoração. Pode ser uma foto sua, na sua festinha de criança. Como é que era a decoração de antigamente, né? Nas festas. Lembra como era legal, gente? Pode ser alguma festinha que você fez agora pra comemorar o aniversário dos seus filhos. Ou seja, tiver alguma foto de decoração, manda pra gente colocar no ar, tá bom? E daqui a pouquinho, mais Mala da Mira. Já volto já. Meio dia e 37, uma boa hora de almoço pra você aí de casa. Vem junto comigo, vamos conhecer agora os prêmios do SPCAP. Pra você que mora em Araçatuba, Prudente, toda essa região, ó, confere comigo. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, são 10 mil reais em cada um deles. No quarto e grande sorteio, tem 200 mil pra você concorrer. E ainda mais, hein? O Giro da Sorte, com 30 chances de ganhar mil reais. O sorteio acontece aqui no SBT, dia 30, tá bom? Não esqueça de ceder o direito de resgate pra ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente. E boa sorte pra você aí de casa. Muito bem! Já sabe o que tem na Mala da Mira? Eu sei! Vamos lá? Vamos dar uma espiadela? Como toda semana eu faço? Aquela espiadela pra ver se tá aqui, né? Já pensou que fora a gente... Tá aqui. É grande? Opa, não podia falar? Hum... Gente... É mais ou menos fácil. Quem pegar, acho que talvez na terceira dica, vai conseguir descobrir o que tem na Mala da Mira. Primeira dica nem valeu muito, né, gente? Porque tem tanta coisa dentro da nossa casa, né? Impossível da gente saber o que é. Agora a gente já vai dar uma funilada, tá? Vou passar pra você a segunda dica. Então, ó, se você não mandou o WhatsApp ainda, você manda agora. O telefone tá aqui embaixo. Manda, eu quero participar da Mala da Mira. Para você concorrer à caraquitia. A segunda dica, você também vai anotar direitinho aí. Por que que é legal anotar? Porque depois você junta as quatro pra você pensar se tá tudo certo. Porque se você... Eu ligar pra você. Você falar comigo e errar, a chance é da próxima pessoa. Não posso fazer nada. Certo? Então, vamos pra segunda dica? A segunda dica é... Ele também é usado na cozinha. Vamos ver. Ele começa na cozinha. Tá pra entender? Depois você vai entender. Começa ali na cozinha. Depois. Depois você leva onde você quiser. Certo? Pra fora de casa. Tô falando muito, né? Não posso falar muito assim, né? Tô dando muita dica. A produção tá brava aqui comigo no meu ouvido, falando que eu tô dando muita dica. Mas eu quero que vocês acertem. Ao meio de 40, a gente tá ao vivo. Hoje tá difícil, por isso que eu tô dando essa manhinha aí pra vocês, tá? Então, pensa comigo. Tem na maioria das casas. Ok. Pra gente usar, começa na cozinha. Depois você carrega. Ou seja, já dei um monte de dica aí, hein? Um monte de dica. O que você faz na cozinha que depois você carrega? Não é o que você tá pensando. Mas pode ser o que você tá pensando. Ai, meu Deus. Daqui a pouco tem mais dica pra você da Mola da Mira. Vai anotando aí, participando da brincadeira com a gente. E enquanto isso, eu quero, ó... Eu fiquei boba hoje de manhã, vendo a Valkyria e a produção montarem essa linda mesa de festa infantil. Gente, como que pode? Como... Valkyria, parabéns, viu? Obrigada. De verdade. Eu acho que... Não, de verdade mesmo. É um dom muito, muito legal. Porque, nossa, eu não consigo nem pensar nisso. Como que você consegue ter essas ideias de misturar os objetos, de... Pra não ficar over, também pra não faltar nada. Como é que é? Teminha circo, eu sei que sai bastante pra criançada, né? É, o tema circo agora rosa, antes era muito azul, né? Antigamente. Agora tá vindo móveis novos, temas mais modernos. E o circo rosa ganhou o coração da maioria das mães de um aninho. Ah, um, gente. Muito fofo, né? Até eu. E essa paleta de cores, que é bem delicada, juntando com a palhacinha rosa, o elefantinho rosa, a gente consegue pegar esses elementos e criar uma decoração mais clean, mais moderna, né? Sair um pouco de como era antigamente, que era tudo muito pesado, móveis muito carregados, sabe? Sim, sim, sim. Uma decoração muito grande. Então, cada vez mais, esse tipo de decoração pequena tá conquistando as mães. Não é, gente? Olha que gracinha. Cada coisa mais linda que tem aqui. Na hora que você tava montando, eu pensei que fosse um chá revelação, né? Falei pra você, porque tem o azul, tem o rosa, né? Apesar desse negócio não ter cor, né, gente? Eu acho que isso não tem que ter cor. Cor de menina, cor de menino. Não gosto muito disso. Mas ainda rola muito, né? No chá revelação, o rosa e o azul, né? E aqui tá bem misturadinha as duas cores, junto com o amarelo. Ficou muito fofo. Obrigada. Muito fofo. Olha que amor, gente. Olha que ideia bacana pra você fazer aí, né? A decoração de um aninho do seu neném. Aqui tem todas as cores. O bolo de circo, lógico, o bolo fake, né? Aqui, no caso, só pra deixar a mesa mais bonita. Aqui você pode colocar docinho, pode pôr lembrancinha. Pode lembrancinha, docinho aqui, os pirulitinhos, que as mães gostam bastante de fazer. E aí acaba de colorir toda a mesa, né? Isso. Muito bom. Eu queria que você falasse também, Valquíria, pelo seguinte, foi aquilo que a gente disse, né? Não estamos incentivando fazer festas. Mas os momentos têm que ser celebrados, né, gente? O seu filhinho, sua filhinha vai fazer um aninho, você não vai fazer nada, né? Não vai passar em branco? Ok, né? Pelo menos um bolinho, pelo menos cantar um parabéns. Não tem grana pra fazer uma decoração? Tudo bem. Mas pelo menos tirar uma foto, né? Pelo menos pra você guardar aquilo é importante. Você que trabalha no ramo, Valquíria, quais são aí as novidades das festas, né, durante a pandemia? Ó, o que mais... O que apareceu durante a pandemia, que não tinha, né? Todo mundo se reinventou, inclusive as mães que quiseram, igual você disse, comemorar pra não passar em branco. Teve a charreata, que são aquelas mães grávidas, que fizeram festas na entrada de casa mesmo. Calçada. Isso, na calçada. Aí os carros passavam, deixavam presente, geralmente fralda, porque nem lista de presente deu pra fazer na pandemia. Sim. Passava, entregava a fralda e a mãe dava um mimo. Ah, uma lembrancinha, um... Isso, uma lembrancinha e só pra não deixar de comemorar e também ganhar um presente, né? A charreata, olha que legal, gente. Aí a outra que fez sucesso foi a festa online, que as mães faziam, mesmo que uma decoração pequena ou no rack, teve muita festa no rack. Aí ligava, mandava o convite virtual pros amiguinhos participarem e cantava na hora do parabéns. Ai, que bonitinho. Todo mundo, né? Todos os amiguinhos na salinha online. Isso, cantando parabéns. E a terceira... Foi o caso da festa que a gente viu agora, né? Isso, é online. E a terceira, que é o drive-in, que aí não é a charreata, que às vezes é o aniversário mesmo da criança ou festa de adulto. Mas é mais no estilo da charreata também, porque aí o carro passa e aí a pessoa acaba deixando um presente, também ganha. O que teve muito é sacolinha, tipo de... Aniversário, aquelas que enche de coisa. Sacolinha surpresa. Isso, mas com salgadinho, com bolo, com refresco, já tudo. É o que a pessoa ia comer na festa, ela vai ganhar. Isso. Ai, que bonitinho. Então a pessoa passava de casa. Aí vale a pena sair de casa, né, gente? Pra entregar um presente, né? Ganhar um pedaço de bolo, um salgadinho, né? É, que é o drive-in. A pessoa passa e ganha. É. Tudo pra poder comer em casa. Tá vendo, gente? Olha só que belezinha. Aproveitando também, que a gente tá falando de festa, de tudo mais, eu quero mandar um beijo especial pro Alex Santana, que tá fazendo aniversário hoje. Alex, um beijo pra você. O Alex que arrasa no salão dele. E além disso, é uma pessoa maravilhosa, amigo, né, de todos nós aqui do SBT. Alex, saúde, felicidades pra você, viu? Um beijão de toda a equipe, tá? E que legal, né, Valquíria, que as pessoas se reinventaram pra conseguir fazer essas festas assim e não passar em branco, né? Sim. Muita gente te procura pensando nisso, falando, ai, me ajuda, Valquíria, queria montar alguma coisinha pequena, mas legal. Sim, porque todo mundo em casa acaba não tendo um espaço muito grande. Então, eles queriam comemorar, mesmo que fosse só pra pai, pra mãe, igual você falou, e pro filhinho, pra poder tirar foto. E lembrar lá na frente, né, desse momento. Ainda mais um ano teve bastante. E não só, teve criança de três, de quatro, festa de adulto, porque é importante comemorar, mesmo que sem... Sem abraço, sem beijo, sem, né, sem aglomeração. Isso, sem aglomeração, mas pra posteriormente ver nas fotos ter algo bonito pra lembrar. Lógico, pra criança lembrar e pra tudo mais. E falando em lembrança, a gente tá recebendo muito WhatsApp de festinhas de decoração. Vamos dar uma olhada aí quem que tá compartilhando com a gente. É a vez da Roberta. Tudo bem, Roberta, ela é de Aracatuba. Um mês antes da pandemia começar. Vamos ver? Ah lá, que graça! Dá uma olhada, Valquíria, o que ela fez. Também é nesse estilo aí, ó. Tá vendo? É da LOL e é todo rosa e azulzinho. Ficou lindo. Ai, que linda. Parabéns, Roberta. Adorei, viu? Gostei muito da decoração. Você tá de parabéns. Linda mesmo. Adorei as cores. Muito bom. Um beijo, Roberta. Parabéns. Agora é a vez do Fernando. Ele é de Aracatuba. Ele põe assim, festa no tema futebol nos anos 80. Ai, não. Fernando! Para tudo nessa foto do Fernando. Quero ver. Gente, olha lá. Era bem assim, né? Olha lá a bala de coco. Não tem mais, né, Valquíria? Sabe aquela bala de coco enroladinha no papelzinho? Pouquíssimo. Ah, era tão legal a bala de coco, gente. Olha lá, bala de coco. Enfeitava. Brigadeiro. O bolo era a tia que fazia, né? Sempre. E era com aquele coco ralado colorido. Não é? E quadradão, né? Quadradão. O bolo pra... Que fazia... Olha lá, é o campo de futebol. Fernando, amei essa foto. Amei essa foto. Um beijo pra você. Muito obrigada, viu? Ana Júlia. Ana de Rio Preto. Decoração da minha festa de 15 anos. Vamos ver, Ana. Olha lá. Ela mandou um vídeo pra gente. Foi em casa. Por conta da pandemia. Olha que bonito ali. Nossa, que chique, Ana. Tá vendo? Lindo, lindo. Muito bem. Olha aí, gente. Você tira foto numa decoração dessa? Acabou. Tá feito, né? Tá feito. Com quem a gente ama é que é importante. Ana, obrigada. Parabéns aí pela festa, viu? Show. Cícera. Cícera é de jales. Tudo bom, Cícera? Aniversário da minha neta Emanuele. Vamos ver a netinha da Cícera. Olha lá. Também o azul e o rosa, Valquíria. Que graça, não? Verdade. Muito legal, Cícera. Parabéns, viu? Um beijo grande pra você. Obrigada por ter compartilhado a foto aí. Lindo, lindo, lindo. Show de bola, gente. O que importa é isso aí que eu falei, ó. É a gente estar com quem a gente ama. Ai, minha, eu não tenho dinheiro pra fazer uma grande decoração. Tudo bem. Inclusive, a gente tá aqui pra facilitar a sua vida. No próximo bloco a gente vai mostrar, né, Valquíria? Uma outra mesa com objetos que a gente tinha aqui na TV. Coisinhas que a gente tem aqui que provavelmente você tem na sua casa também. Isso pra quê? Pra gente, às vezes, abrir o olho. Que não precisa ser exatamente a coisa de festa, né, Valquíria? Uma pessoa que não pode fazer ou que não quer fazer, pode usar o que tem em casa e fica bonito tanto quanto, tá, gente? A gente já vai mostrar pra você como é que você pode usar essa decoração aí, ó. E eu queria que você desse um pan aqui nessa mesa pra mostrar todos os detalhezinhos. Todos os detalhes. Olha, a bailarina, que amorzinho, gente. O palhacinho, o ursinho. Ai, gente do céu. Olha esse banquinho. De crochê, né? De crochê. Olha isso. Dá pra mostrar ele aqui ou vocês querem que eu pegue? Que amor. Posso pegar? Claro. Queria desmontar um pouquinho a minha. Nossa, mas que gracinha isso. Queria isso aqui pra minha casa. Olha aqui. Parece até um pirulito, né? Aqui é crochê, gente. Ó, é uma capinha de crochê, tá? E tem o azulzinho, né? Aqui, ó. Fora o circo, quais são os outros temas mais pedidos, Valquíria? Olha, hoje o Dino Baby também tem... O pessoal pede bastante. Dino Baby pra menino, né? Que é dinossauro? É, dinossauro. Ao invés de ter aquele dinossauro de filme, o Baby é mais delicado. Então, pra festa de um aninho. Legal. Que mais? Chuva de amor também, ainda o pessoal pede. Pra achar a revelação, chuva de amor, que é bem colorido. É nuvens, é estrelas, é gotas. Só que são essas quatro cores que a gente vê aqui. Porque como não sabe se é menino ou menina... Mistura tudo? Tudo colorido. Sai do tradicional rosa e azul. Tá. Né? Então, a chuva de amor sai bastante. E os temas... Muitinho demais, né, gente? E os temas comerciais que também saem muito, né? O desenho tá em alta, a criançada gosta e eles querem. Eles querem aquele desenho lá. É. Muito bem. Depois a gente mostra as fotos daqui 20 anos, né? Que nem o nosso telespectador mostrou aí. As coisas mudam tudo de novo, né? Não tem jeito. Ó, no próximo bloco nós vamos conhecer a história do seu Tid, que aos 85 anos ficou mega famoso com uma invenção que ele colocou na internet aí, tá bom? Já volto já, você vai adorar. Já tô de volta aqui e agora eu tenho um grande recado pra vocês. E aí, gente, é pra você aí que sonha em cursar o ensino superior, trilhar o caminho do sucesso profissional, gente. E pra você também que pretende cursar uma outra graduação ou até se especializar em um curso de pós. A Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, humanas, exatas, biológicas e, além disso, hoje ela é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo, logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Olha lá! Mais do que nunca, o mundo precisa de você. O seu futuro é aqui. O seu futuro é agora. E gente, por falar nisso, a medicina da Unify é reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação de São Paulo e todos os esforços são direcionados para oferecer o que há de melhor em estrutura e aprendizado, o que resultou em parcerias, como as feitas com as Santas Casas de Adamantina e Aracatuba. Entra no site deles, unify.com.br, pesquise lá sobre o curso que você tem interesse ou entre em contato pelo telefone 183502-7010. Não perca tempo e seja já um universitário da Unify em Adamantina. Muito bem! Três, 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 três. Terceira dica. Deixa eu ver se a Valkyria chuta. O que ela acha que tem na Mala da Mira? Valkyria, tem em casa? A gente usa também na cozinha? Você tem aí um chute? Olha, eu acho que é uma marmita, que a gente põe uma comidinha e leva embora. Uma marmita? Faz sentido. Não vou nem dizer se é, se não é. Mas faz sentido. Começa na cozinha, a gente pode carregar para onde a gente quiser. Isso. E toda casa praticamente tem. É. O pote, né? Você viu a brincadeira do pote? Não. Tem pote? Ai, ai. Estou torcendo para você aí de casa acertar logo. Não manda seu chute ainda. Só manda ainda que você quer participar da Mala da Mira. Tá bom? Manda no nosso WhatsApp. O numerozinho está aqui embaixo. Eu já dei duas dicas. Já dá para ter aí uma ideia. Agora, essa terceira dica já vai ajudar mais um tico. Mais um tico. Deixa eu ver se essa dica que eu vou dar, se essa daqui tem. Porque algumas tem, mas umas não tem. 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 Posso falar? Está tudo certinho aí para você anotar? E não esquece que depois no outro bloco eu vou ligar para você. Então você fica com o celular na mão aí para atender a nossa produção. Tá bom? Atenção para a terceira dica. Algumas, não são todas, mas eu acho que a maioria, tem alça. A maioria delas tem alça. Então acho que, apesar de que tem umas marmitas que tem alça. É. Né? Aquelas de carregar. É. Tipo uma bolsinha térmica. Sabe? Verdade. E aí? Será que é? Será que não é? Anotou as três dicas? Essa tem alça. Manda WhatsApp aqui para a gente. O telefone está aqui embaixo para você ganhar a caneca. Se você não ganhar hoje, não acertar hoje não faz mal. Toda quarta-feira tem a mala da mira. A gente está aqui para brincar, para participar, para divertir você aí nessa hora de almoço. Combinado? E falando em diversão, a gente também te mostra umas curiosidades muito loucas e muito legais, ó. Eu estou falando do seu Tid, desde o comecinho do programa, né gente? O seu Tid, ele é de São Carlos. Ele tem 85 anos. Pois é, não parece, mas ele tem 85 anos. E ele inventou uma engenhoca que substitui o cavalo na hora de puxar uma carroça. Não, eu não estou brincando não, viu? E a neta dele fez um vídeo e postou nas redes sociais. A gente viu e, claro, né, fomos conversar com eles. Vamos ver. Oi, seu Tid, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seu Tid, antes de começar a nossa entrevista, eu quero mostrar para o pessoal de casa a engenhoca que o senhor inventou. Pessoal, pode rodar o vídeo aí. Seu Tid, de onde você tirou essa ideia de construir essa engenhoca? Como que surgiu? Surgiu que eu trabalho no supermercado com meu filho e surgiu essa pandemia, eu não pude ficar mais no supermercado. Então, ele tem uma chácara e eu fui ficar lá. E lá eu não ia ficar parado. Então, comecei a idear o que eu tinha que fazer. Então, comecei a fazer essa engenhoca aí. E de onde o senhor tirou a ideia? O senhor já tinha inventado outras coisas? A gente sempre faz alguma coisa, né? Mas eu tive a ideia pensando bem nos animais, né? Porque os animais têm tração na dianteira, eles fazem força com a dianteira. Aí surgiu a ideia de fazer uma coisa que puxasse na dianteira. Aí pux na carrocinha, arrumei um motor de uma pessoa deficiente e fui ajeitando com a ajuda do meu filho também, né? Que às vezes ele me ajudava. A sorda, essas coisas, ele fazia pra mim. E fui fazendo aquilo lá. Surgiu a ideia. E o que o senhor usou pra fazer ela? E quanto tempo demorou pra ficar pronto? Ah, demorou uns três meses. Três meses, mais ou menos. Fui pegando peças, as rodas de moto, o eixo, essas coisas, a gente pega no ferro velho e fazer a carroceria de madeira, com madeira invernizada. E o motor, uma adaptação com o motor, com peça de bicicleta. E com corrente, tudo de bicicleta. E deu tudo certo, tava funcionando. Seu Tid, e toda essa ideia, saiu da cabeça do senhor ou o senhor teve alguma inspiração? Eu tive a inspiração de uma carroça, né? Pensando, a carroça, quem puxa a carroça é burro. Burro, cavalo. Então, eu falei, deve ter um jeito da gente fazer um motor e fazer funcionar do mesmo jeito e não precisar usar animal pra isso. Desculpa a pergunta, mas o senhor estudou, o senhor fez alguma faculdade, alguma coisa voltada pra essa área de engenharia, tecnologia? Não, nunca estudei. Eu sempre mexi com mecânica, sabe? Então, fui estudando um jeito de fazer isso aí. E o senhor achou que a sua neta, filmando assim, engenhoca? O senhor achou que o senhor ia viralizar na internet? Que isso ia ganhar grandes proporções? Eu não esperava, ela filmou, e eu nem sabia que ela tinha filmado o celular, sabe? Depois que ela falou pra mim que tinha posto e teve essa repercussão. Lorena, você, vamos dizer assim, foi a responsável pela fama do seu avô. Você achou que filmando a engenhoca dele e postando nas redes sociais ia ter tamanha repercussão? Eu nem sabia que ia chegar nessa expansão, assim, de tão longe, tantas pessoas visualizando. É, e como é que foi? Por que você decidiu filmar e postar? E como é que foram chegando as mensagens até você? Ah, primeiro eu tive a ideia de postar porque eu achei muito criativo, né? Um negócio bem diferente. Eu falei, ah, vai ser legal na internet, meus amigos vão gostar de ver. Aí na hora que eu vi, tava estourado, um monte de gente mandando mensagem. Falou, nossa, vi seu avô em tal canal, em tal lugar. Aí eu ficava assim, como assim? Aí eu fui ver o vídeo e ele tava viralizado já. E o seu avô, ele tem esse costume mesmo de inventar coisas? Ele já tinha inventado alguma outra engenhoca? Surpreendeu vocês? Sim, ele sempre foi muito, assim, ativo, sabe? Ele sempre tá criando alguma coisa, ele vê alguma coisa na rua, ou ele vê. Aí ele já tinha criado um negócio pra que cair água. Essa aqui é a primeira invenção que eu comecei a fazer. Demorou pra gente pesquisar o jeito de dar certo, mas tá aí rodando e o fofão tá fazendo força. E ele, depois dessa engenhoca, ele criou mais coisas ainda. Ele fez um catavento, ele fez um monte de coisa lá na chácara também. Gente, meu avô prometeu fazer um catavento e não é que ele fez mesmo? Eu prometi de fazer e o lixo tá virando ali, ó. Vai lá. Ou seja, ele não ficou parado. Ele usou o tempo dele pra criar, ele não ficou no ócio. Exatamente. Gente, ó, mas essa que meu avô aprontou nessa pandemia. Conta aí, avô, como que você fez? Fui montando os pneus usados e resolvi fazer o despertador. Esse é o segredo da juventude? Porque o senhor não para, o senhor tem 85 anos. Não parece que o senhor tem 85 anos de forma alguma. Esse é o segredo da longevidade? É, a gente tem que fazer força pra fazer as coisas, né? Não parar, porque se parar, pior ainda, né? E a gente tá sempre mexendo. Eu fico na chácara agora, não paro um segundo lá, de mexer com as coisas lá. Seu Tid, muito obrigado pela entrevista, parabéns mais uma vez pelo projeto e foi um prazer conhecer o senhor e a sua neta. Tá, muito obrigado, viu? A gente fica feliz também, quem enxergar uma coisa dessa, né? Muito obrigado. Ai, gente, que gracinha o seu Tid, né? E eu acho que ele tem razão, né? A gente não pode parar, né? A gente não pode parar. A vida é tão rica, né? De tantas coisas, da gente inventar, da gente ir atrás, da gente tentar, independente de dar certo ou não aquilo que a gente pensa. O importante é a gente fazer, tentar. Não deu certo, não deu. Passa pra outra, né? E o seu Tid, tudo dá certo com ele ali, né? Parabéns, viu? Um beijo grande pra toda a família. E, gente, vamos conhecer agora os prêmios do Saúde Cap? Pois é, pra você que mora em Rio Preto e região, confere junto comigo. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. Depois, no quarto e grande sorteio, tem 200 mil pra você concorrer. E ainda mais, o Giro da Sorte com 30 chances de ganhar mil reais. Gente, o sorteio acontece aqui no SBT, dia 30 de maio. Não esqueça de ceder o direito de resgate pra você ajudar o Hospital do Amor. E boa sorte pra você aí. Combinado? Ó, no próximo bloco, eu vou ligar pra você. Então, não desgruda do celular, tá bom? E tem mais mesa das festas com coisinhas que a gente tem dentro de casa. Então, não sai daí não. Agora, uma e cinco. Já tô de volta aí. Você em casa está preparado, meu amigo? Para falar comigo? Hum, pois é, no seu telefoninho? Já, já eu vou te ligar. Ainda falta a quarta dica, Mira Filizola, que é a que eu vou falar agora pra vocês aí. Já sabe o que é? Já sabe o que é? Será que é uma marmita que nem a Valkyria chutou? Não sei. Você acha que é? O que você acha? Manda pra gente, quero participar. Ainda dá tempo. Eu vou dar mais uma espiadela. Que eu gosto de fazer esse suspense pra deixar você em casa P da vida. Está aqui. Posso dar mais dica, produção? Minha? Tá. Eu não vou revelar muito, mas é só uma diquinha minha, assim. O conteúdo desse negócio aqui, eu adoro. Eu adoro o que vai dentro desse negócio. Ele carrega alguma coisa. Essa uma coisa que ele carrega, eu adoro. Posto foto lá no meu Instagram direto. Você já me segue lá? Vai lá. Arroba Mira Filizola. Pra você ver todos os bastidores aqui do programa, tá? Quarta dica, presta atenção, Dona Maria, Seu José. Quarta dica da Mala da Mira. Esse objeto que está aqui dentro mantém a temperatura. Mantém a temperatura. Pode ser quente, pode ser frio. Mas mantém. O que que é? Já sabe? Manda pra gente, então, a partir de agora. E já fica ligado que daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou telefonar pra vocês aí de casa. Aí você vai conversar comigo no ar. Na hora que seu telefone tocar, você corre lá e abaixa sua televisão. Tira todo o volume dela, tá bom? Pra você vir conversar comigo pelo seu celular, pelo seu telefone. Combinado? Ah, daqui a pouquinho, a produção já tá selecionando aí as pessoas. E vamos ver se você acerta no ar, combinado? Enquanto isso, a Valkyria já tá me esperando ali numa outra mesa. Porque é o seguinte, Mira, quero fazer uma festinha pro meu filho, quero fazer uma festinha pra minha filha. Só eu, meu filho e meu marido, mas eu não tenho nada, tô sem grana. Quero usar as coisas que eu tenho dentro da minha casa. Mas quero que fique uma mesa legal, uma mesa bonitinha, né? Valkyria, dá pra gente fazer também com o que a gente tem em casa, não dá? Dá sim, a gente tem, se a gente for reparar, tem bastante coisas em casa, vazinhos, travessas, que eles podem servir como suporte pra você montar uma mesa. Certo. Um aparador... Esse aqui é um aparador nosso, aqui da TV, tá? Onde a gente deixa a nossa máquina de café, né? A gente mudou ele pra cá. E geralmente as pessoas têm em casa um aparador, às vezes de madeira, uma mesinha pequena, não precisa de muita coisa. Ainda mais se são poucas pessoas, poucos doces. Às vezes você tem lá, que eu já fiz, você pega um prato, que você tem um prato colorido, e um bal, que é tipo uma xícara só que sem alça, né? Certo. Você vira esse bal, cola esse prato em cima, você tem um suporte, um suporte com altura. Eu não trouxe nenhum aqui hoje, mas é super fácil de você fazer. Entendi, cola o prato em cima daquela xícara de cabeça pra baixo, vai? Isso, ou mesmo se você não quiser colar, que não vai tropeçar nem nada, ninguém vai esparrar, você pode só pôr ali, colocar as forminhas de doce em cima. Que já fica lindo. Já fica lindo. O pessoal tá mandando foto, vamos dar uma espiada antes da gente acabar de mostrar a mesa? Quero ver, porque cada foto de decoração que tá chegando, gente. Vamos ver, a Erika, Erika Coutinho, tudo bem, Erika? Aniversário de 7 anos da minha filha Thaís. Ah, meu Deus, vamos ver lá? Olha que graça, gente. Ah, Erika, ficou um amor a festa. Thaís, parabéns. Olha que gracinha, gente. Da Frozen, não é? Da Frozen. Da Frozen, olha que amor. Você vai falar que a criança não fica feliz, gente? Fantasiadinha, uma mesa simples e linda. Erika, parabéns, viu? Pra vocês todos. Um beijo. Irineu de Arasatuba. Aniversário do meu filho, Taylor, de 8 anos. Vamos ver, Irineu. Olha lá o Taylor. Muito bem. A mesona lá. Olha cada brigadeirão. Bela festa, hein, Taylor? Parabéns. Um beijo pra você. A Joyce de Fernandópolis. Decoração de festa de um ano da minha filha Alice. Vamos ver, Joyce. Uau, olha que linda. Olha, Valquíria. Bem produzida essa. Bem produzida. Olha a bailarina ali no cantinho. Lindas flores. Lindas, lindas, lindas. Parabéns, Joyce. Um beijo pra você. A Débora, agora de Rio Preto. Decorei o chá bar da minha sobrinha. Vamos ver. Olha lá. Que lindo. Muito bom. Muito bom, Débora. Parabéns. Adorei a decoração. Muito legal. O que mais que a gente pode ter dentro de casa? Que a gente pode colocar, por exemplo, umas bandejinhas como essas daqui que a gente tinha aqui, né? Isso, essas daqui eu peguei de vocês. Não é de festa nem nada. É vocês usando no dia a dia aqui. Do SBT. Outra coisa legal, esse daqui eu fiz na minha casa. É um pote de maionese. Sim. Que você tinha um vidro comum. Esse aqui também, ó, de massa de tomate. Ah. Você come, essa suculenta é muito fácil de você encontrar. Sim. Às vezes você até tem na sua casa. Sim. Põe um sisal em volta, uma cordinha em volta, vira também um enfeite. Gente, pra mim, né? Esse vasinho aqui também é nosso aqui da TV. Esse, esses dois aqui também. Esse aqui eu acho que é seu, né? Esse é meu. Não lembro, esse é seu. Esses daqui que são os nossos. Isso. Aqueles dois ali que eram do programa antigo, do antigo estúdio, tudo. Ficaram aqui, só colocar a florzinha. O porta-retrato da família. É, eu gosto muito de porta-retrato. Todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Fica lindo, gente. Aí você fala, ah, eu não tenho esse bolo aí. Ok, você pode fazer o bolo. Isso. Pôr o bolo de verdade, não pode? Pode. Esse aqui eu trouxe pra simbolizar mesmo. Pra não ficar, mas hoje tá fazendo muito bolo redondo, assim. A gente viu na foto aqueles antigos quadrados. Hoje a moda agora é bolo, assim. E ele mesmo já decora a mesa. É verdade. Ele já fica bonito. Às vezes você tem, esse passarinho também, quem não tem, às vezes em casa, coloca lá no banheiro, né? Pra decorar. Gente, o que importa muitas vezes é a criatividade que você tem. Aí você vai, compra as bexigas, pensa nas cores, desenha. E você quer saber que coisa mais gostosa, né? A gente poder fazer pra quem a gente ama uma decoração bacana, sabendo que a pessoa vai gostar, pra tirar aquela bela foto, pra não passar em branco, né? E respeitar essa fase que a gente tá vivendo, né? Valkyria, que legal que as pessoas se reinventam pra tudo, né? Eu digo que sempre na vida da gente tem o lado bom e o lado ruim de tudo, né? Ah, eu não posso mais fazer festa com 100 pessoas. Não, não pode. Não pode. Mas você pode fazer uma festa com o mesmo amor, não é? É isso mesmo. Acho que o que importa é a gente celebrar a vida, mesmo que num momento difícil pra todos, mas tudo, igual você disse da criança, o que você montar pra sua criança, ela vai amar. Eu tenho certeza. Pode ser o mais simples possível, mas a criança gosta de comemorar, gosta de se sentir amada, cantar um parabéns pra ela. Eu acho isso muito importante. Eu lembro de mim. Você não lembra de você? Nas nossas festinhas, a minha tinha bala de cor. A minha tinha bala de cor, tinha chapéuzinho, também não usa mais o chapéuzinho, né? É, difícil. Chapéuzinho. O que mais que tinha, gente, nas festas de antigamente? O que que é? Olho de sogra, né, Renato? É língua de sogra. Cajuzinho. É. Ah, e agora eu quero comer cajuzinho. Gente, que delícia, cajuzinho. Ai, podia voltar, você não acha? É, hoje é tudo muito mais dorme. Acho que você tinha que fazer isso. Você tinha que começar a fazer uma festa retrô. Imagina. No meio dessas tuas aí, né? Não é o tema retrô. Daí a gente faz esses docinhos gostosos. Gostosos. Muito bom, Váquilia. Obrigada, viu, por você ter vindo. Parabéns aí pela tua criatividade, por tudo mais, por tudo que você faz, pelo carinho, pelo capricho, por ter trazido tudo isso aqui montado pra gente, viu? Eu que agradeço, adorei muito. Valeu também. E agora a gente vai saber o que que tem na mala. Você já ligou aqui? Quer dizer, você já mandou a mensagem? A produção tá ligando pra você. Pois é, a hora da mala da mira. O que será que tem nesta maleta, gente? Vamos ver? Vamos ver? Chegou a hora? 1h15 da tarde é aquele momento onde a gente faz mais um suspensezinho, porque a produção já está ligando pra você. Presta atenção no seu celular aí, que ele vai tocar e pode ser você hoje, o ganhador da caneca. O que que foi, produção? As pessoas não estão atendendo? Estão rejeitando a ligação, ok? É isso? Vamos lá, gente. Se o celular tocar, você atende, que é o SBT. E você querendo falar contigo. Sou eu, querendo falar com você aí, ao vivasso. Você que está participando da mala da mira. Presta atenção no seu celular aí, que ele pode tocar. Você já sabe o que tem aqui dentro? Você já sabe? É uma coisa linda, maravilhosa. E que traz alegria pra quem gosta. Hum, tem alça. Começa na cozinha. A maioria das casas tem. E tem mais. Ele segura a temperatura do que vai dentro. Ai, ai, ai. Tá moleza, viu? Tem que fazer uma reunião com essa equipe. Pra colocar uns negócios mais difíceis aqui, né? Poxa vida. Será que a Valkyrie acertou? Será que você aí de casa vai acertar? Tem gente na linha já, produção? Tem? Alô? Oi, pois não. Oi, quem fala? Josefa. Oi, dona Josefa, tudo bem? Tudo bem, amiga. Então, tá bom. Da onde você está falando, Josefa? Só do Rio Preto. Daqui de Rio Preto mesmo. Muito bem. Você assiste sempre ao programa ou você está assistindo só hoje? Todos os dias. Na hora que eu chego do trabalho, a primeira coisa que eu faço é assistir o seu programa. Adoro. Então, ó. Um beijo gostoso. Muito obrigada. Assim eu vou acreditar. Obrigada, meu amor. Eu fico muito feliz porque a gente está aqui para fazer um programa legal para vocês que estão aí em casa, viu? E quando a gente tem esse feedback, quando a gente tem essa resposta, esse retorno, a gente gosta muito, fica emocionada e sabendo que está no caminho certo, não é, Josefa? Nossa, minha, você é mil. Obrigada, meu amor. Eu estou torcendo para você. Estou torcendo. Você anotou todas as dicas aí? Eu vou colocar uma garrafa térmica. Você disse que gosta muito de café. Eu acho que é café. O que você acha que é? É uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica? Será, Josefa? Você disse que é frio, quente, que você gosta. E o que eu gosto? Eu já vim falar que gosta de tomar muito café. Você me conhece mesmo, hein, Josefa? Antes de entrar aqui... Josefa, antes de entrar no estúdio aqui, o Renato, que é o nosso cinegrafista aqui, ele já olha para mim, assim, faltando cinco minutos para começar o programa. Ele olha para mim e fala, você vai tomar o seu café, né? Então, vai lá e corre para você voltar aqui e pôr o microfone. Ele me dá bronca todo dia, viu? Então, você acha que é? Um pedacinho, meu apóstolo. Você também gosta? Eu gosto de fazer meu café também. Você toma bastante café? Adoro. Hum, é bom, né? É bom. E agora está friozinho, a gente toma mais ainda, né? Ô, Josefa, você está sozinha aí na tua casa ou tem torcida? Tem um príncipe, um rapazão. Quem que está aí? Meu filho. O teu filho está aí? Como ele chama? E o Lucas. Oi, Lucas. Tudo bom? Está torcendo para a mãe aí, né? E o Lucas também acha que é uma garrafa térmica? Eu tenho certeza. O Lucas também tem? Tem. Mas e se for a marmita que a Valkyria falou? Não, não é marmita não. Você gosta de café. Mas eu gosto de comida também. E esses tantos gostos que você faz aí, ó. Tá bom, vai. Tá bom, tá bom. Estou torcendo para você. E outra coisa, Josefa, se realmente você acertar, porque eu não sei se acertou não, tá? Não fica felizinha já, não. Você já sabe que foto você vai pôr aqui? Vai pôr a foto do Lucas? Ou vai pôr a sua? Ah, eu vou colocar a minha. Muito bem, tá certíssima. Eu também pôr a minha. Lucas, Lucas, que lute, né? Que ligue qualquer dia aí para a gente, né? Muito bom. É, é verdade. Josefa, tá na hora, hein? Tá o quê? Vou colocar a foto para nós. Uma friaca aqui. Tá no gelo no estúdio. Vamos tirar a caneca daqui, porque todo dia eu tenho medo de derrubar. Vamos ver um chocolate quente, ó. Eu vou ir na sua casa um dia para você fazer um chocolate quente para mim. Ah, é bem recidido. Com certeza, pode vir. Prazer é todo meu. Cadê a torcida, Lucas? Tá muito quieto aí, Lucas. Ah, o Lucas tá deitado. Vou tirar daqui, hein, Josefa. Ok, amor. Um. Conta comigo. Dois. Três. Três. E? A caneca é minha. Uhul! Uhul! A caneca é sua, dona Josefa. Tá aqui, ó. Ó, gente. Foi o que a gente falou, né? Tem, na maioria das casas, tem. Isso. Começa na cozinha. E eu peguei a última briga. Hum, que esquenta, que guarda a temperatura. Isso. Olha aqui. Esse aqui é o copinho. Eu ia pegar para o trabalho e ninguém ia ter ver. Olha o copinho aqui, ó. Tomar esse copão aqui de café por dia. E ela guarda a temperatura, né, Josefa? Muito bem, você adivinhou. Tá de parabéns. Não sai da linha. A equipe vai falar com você para pegar os seus dados para te mandar a caneca, tá bom? Obrigada pelo carinho e um beijo grande. Obrigada. Eu só quero ver, eu quero que você chamar para fazer os bonequinhos ali, meus ursinhos. O que você vai fazer? Uns ursinhos? O que você faz? Artesanato? Isso. Ah, fala com a produção aí. Deixa o seu telefone com eles. Tá bem. Tá bom? Um beijo, viu? Obrigada. Obrigada. Fica com Deus. Ai, que bonitinha, dona Josefa, né? Muito bem, ó, gente, toda quarta-feira tem a mala da Mira. Você que está em casa, você não ganhou hoje. Ai, Mira, mas eu participo toda quarta-feira e eu não ganho, eu não ganho, eu não ganho. Gente, é assim mesmo. É muita gente telefonando aqui, né? A gente recebe muitas, muitas, muitas ligações, muitos WhatsApps, mas sempre alguém ganha, né? Então, quem sabe, um dia vai chegar aí. É o que eu falo, o importante é você brincar, o importante é você estar aqui com a gente todos os dias, o importante é você se desconectar um pouco das coisas ruins, dos boletos, das más notícias, ficar com a gente, brincar, se entreter um pouquinho, né? Porque isso aí faz bem para a nossa saúde também. Combinado? Deixa eu agradecer mais uma vez a Valkyria que está ali. Valkyria, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, eu gostei demais. Eu também. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. E quero deixar meus parabéns também, eu abraçada com a garrafa de cabelo. Tira uma foto aí, produção. Postar essa foto aqui com a garrafa. Gente, você que está aí do lado amanhã, aí do outro lado, amanhã tem mais SBT e você, combinado? Agora você continua na programação aqui do SBT. Tem o SBT Sport chegando com o Mário, com o Kai, com toda essa galera aí, firmeza, e amanhã eu estou aqui te esperando. Um beijo grande, fica com Deus. Amanhã é quinta, amanhã tem receita, amanhã tem mundo pet, tem muita coisa legal. Eu vou testar a receita daqui a pouco na cozinha e vou colocar no meu Instagram. Depois você vai lá. Se der certo, a gente faz ao vivo amanhã. Um beijo, te amo, tchau. Fui. Tchau.